Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, Clara. Seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Ana Paula, boa noite. Sueli, sejam todos bem-vindos. Vamos ver aqui como está funcionando perfeitamente. Janice, boa noite. Martielli, pelo pensamento espírita. Deixa eu baixar esse volume aqui para não dar... Ana Tereza já chegou aí. Só vou fixar o comentário e já vou trazer a nossa amiga aqui para que a gente não perca mais tempo, porque ela tem muita coisa para falar para a gente. Marquinho, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Vamos fixar aqui o comentário para ver se dá tudo certo. E já vamos trazer a Ana Tereza. Vou pedir desculpa aos amigos. Não vou poder cumprimentar a todos, mas sintam-se cumprimentados e abraçados. Vou trazer a Ana Tereza para a gente aproveitar a oportunidade desse encontro maravilhoso. Ana Tereza, vou te adicionar, ok? Deixa eu ver aqui. Pronto, já enviei o convite. Vamos aguardar a Ana Tereza. Boa noite, Will, Adriana. Sejam todos bem-vindos. Oi, Aluísio. Boa noite. Boa noite, Ana Tereza. Gratidão de coração. Imagina, eu que me sinto muito honrada. Até parece, né? Oh, não, verdade. Você vai começar agora essa aventura com o meu livro. Olha... Trabalhar com palavras para a alma só você mesmo. Olha, rapaz, eu já nem me lembro tudo que eu escrevi nesse livro. Então, vai ser uma alegria. Eu quero assistir você. Vai ser muito bom. Ana, eu vou fazer o seguinte, né? Como eu falei, esse trabalho que eu vou fazer vai ser baseado nas suas palavras. Claro, não vou jamais querer copiar tudo que você falou, mas vou tirar a essência e vamos trabalhar o tema de acordo com o que a inspiração vai chegando, né? Pois é, isso é que é o bacana. É. Ana, antes de mais nada, eu queria te pedir desculpas porque na outra vez você esteve conosco e eu não estava com o seu currículo atualizado. E você foi tão gentil, né? Não falou nada. Não, não precisa atualizar, mas tudo bem. Agora eu encontrei um currículo seu. Gostaria de falar a seu respeito. Quem é Ana Tereza Camasmin? Ana Tereza Camasmin é doutora em psicologia clínica pela Universidade Federal Fluminense, mestre em filosofia pela PUC São Paulo, especialista em psicoterapia fenomenológico existencial pela PUC de Minas Gerais, psicoterapeuta e supervisora clínica, consteladora familiar, docente em vários cursos de formação em constelação familiar, autora dos livros Palavras para a Alma, da editora Infinda, em 2019, psicoterapia de grupo em abordagem fenomenológica existencial pela editora... Nome enorme, né? É enorme. Dá um trava-língua danado, né? É, mas é isso, né? E eu gostaria, né, de dar início, a gente fala e combinei com a Ana Tereza que eu vou fazer a prece inicial, passo a palavra para a Ana também, porque se eu ficar falando aqui, a Ana não fala nada, e ela que tem que falar, né? Ah, não. Vamos falar junto, né? Tá certo. Bom, eu gostaria, então, desse momento, de convidar todos os nossos amigos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao nosso lado a doce presença do Meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, pedindo a ele e aos benfeitores amigos que possam nos inspirar nas reflexões desta noite e neste projeto que pretendemos iniciar. Ser conosco, Mestre, agora e sempre. E que assim seja. Ana, eu falei de falarmos de Palavras para a Alma, eu gostaria que você desse uma pincelada em Palavras para a Alma, depois, né, falasse um pouco do seu trabalho de acolhimento, tanto na Casa Espírita, né, como também no seu trabalho profissional e dando ênfase, principalmente, na parte da constelação familiar, né? É, e principalmente agora que apareceu aquela série, Uma Nova Mulher, que é uma série da Netflix de oito capítulos, é bacana porque é curtinho, né? E o terapeuta dessa série, ele usa a constelação familiar com outro nome, dizendo que é prática espiritual, e ele ajuda muito as pessoas numa ilha, utilizando as sessões de constelação, né? Quando essa série apareceu, minha nossa, agora todo mundo quer saber sobre constelação familiar, todo mundo gostaria de ser atendido pelo Zaman, que é o personagem que faz o trabalho do terapeuta, então, está todo mundo me perguntando sobre isso, então, eu vou ter o maior prazer, o prazer de poder explicar para vocês, tirar as dúvidas, o que eu souber responder, que eu também não sei tudo, né? Mas como eu dou aula em curso de formação, ensino terapeutas a constelar e tal, acho que a gente pode aqui bater uma bola boa, sabe? Assim, de tirar essas dúvidas. Mas deixa eu começar por palavras, tá? Porque vocês vão começar o estudo do livro e tal, eu estou feliz, Aloysia, porque você vai fazer do seu jeito. Isso é que é o bacana, então, que o Palavras inspire as suas palavras, isso é que é o bacana. Não é um... Legal. Vocês não têm que seguir nada, é só uma inspiração, um pontapé para vocês abrirem o coração, porque a intenção do meu livro foi toda essa, que o que eu estava experimentando pudesse encontrar outros corações que porventura sentissem coisas semelhantes. Então, eu procurei trazer temas, temas cotidianos, e os temas são bastante cotidianos nesse sentido, né? É o medo que a gente sente, a ansiedade, que a gente sente, é a gente poder falar de perda de entes queridos, é a gente falar sobre amor, né? Eu acho que é isso, sobre amor, que é tudo isso que a gente está precisando tanto experimentar. você que faz um canal, você que faz um canal com espiritualidade, com espiritualidade, eu gosto muito dessa palavra, sabe? Embora ela traga muita confusão, as pessoas confundem espiritualidade com espiritismo, e confundem religião com espiritualidade, e a gente precisa diferenciar um pouco isso, né, Luísa? Para poder ficar um pouco mais claro de onde que a gente está falando. Então, assim, a espiritualidade é um âmbito da existência humana. Assim, desde sempre, desde que o mundo é mundo, a espiritualidade é um âmbito da existência humana, tanto quanto o que é corpóreo, o que é material, é uma parte da dimensão humana, é uma parte da nossa existência humana. E como a gente vai lidando com a espiritualidade nas nossas vidas através dos tempos em que a cultura vai ser um dos elementos que compõem o modo como a gente vive essa espiritualidade. Então, a espiritualidade é tudo aquilo que transcende o que é de ordem material, a gente também pode dizer que transcende o imanente. Então, eu posso olhar para esse âmbito da minha vida, o âmbito espiritual da minha vida, sem com isso ter que ser espiritárico. Então, a espiritualidade é esse grande lugar da existência que lida com o que é transcendente. Então, eu posso ter uma dimensão religiosa para poder olhar, para poder estar próximo, para me conectar com essa dimensão espiritual, espiritual da minha vida. Como posso não ter religião alguma e estar no âmbito da espiritualidade? Eu posso escolher vários tipos de religião para, com a minha religião, estar conectada com isso. Então, eu posso ser católico, posso ser protestante, posso ser até não religioso, posso ser espírita, posso ser um bandista, eu posso ser a religião que eu quiser para poder olhar essa dimensão da minha vida. A espiritualidade, ela é algo que está presente na nossa vida, a gente querendo olhar para ela ou não. Exato. Estar consciente dela ou não. Porque nós somos transcendentes e imanentes ao mesmo tempo. nós somos seres que transitamos em várias dimensões da existência humana sem que a gente tenha muita clareza, consciência ou teorize sobre isso. Então, por exemplo, vamos imaginar, o homem das cavernas, ele lidava com a parte espiritual da vida dele, sem dar esse nome, sem chamar de isso, sem ter algum tipo de religião, enfim. Os índios, por exemplo, que têm sentimento de adoração pela natureza, não precisa ter uma religião, mas eles lidam com a dimensão espiritual da sua vida dessa maneira, fazem adoração ao sol, cantam para a chuva, dançam para o vento, para o trovão. Para o trovão, né? Então, quando alguém fala eu sou espírita, aí sim, necessariamente você está lidando com uma religião e com a dimensão espiritual da sua vida. Agora, não quer dizer que ser espírita engloba todas as religiões que lidam com essa dimensão. Então, eu tenho a Umbanda, isso é espiritualismo. Então, eu tenho talvez, não sei, algum tipo de outra religião que fale claramente sobre outras vidas, né? Isso também está em uma dimensão espiritual. Então, feitas essas diferenciações, eu acho bonito esse teu canal é um canal de espiritualidade. Como ele é um canal de espiritualidade, ele pode abranger várias religiões ou religião nenhuma. Porque está falando de uma dimensão da existência, que é a dimensão espiritual. Eu posso me dirigir a essa dimensão da espiritualidade na vida falando de espiritismo ou essa. E pronto, está tudo certo. Mas não quer dizer que uma coisa reduz a outra, né? Exatamente. Então, a gente tem dificuldade, a gente tem tanta dificuldade com isso, porque acha que tudo é religião. Não, religião é um conjunto de práticas, é um entendimento, é um corpo doutrinário que nos ajuda a olhar para essa dimensão que é tão ampla da vida da gente. Podemos olhar a dimensão espiritual da nossa vida, por exemplo, através dos mitos. E está tudo certo, estamos nela. Então, no meu caso, que tem proximidade com a religião espírita, para mim, essa dimensão espiritual da existência, eu uso essa lente, eu uso essa conexão para estar nela. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser, utilizar práticas espíritas no meu consultório, por exemplo. Eu não dou passe no meu consultório, não tenho nome de única no meu consultório, entendeu? Agora, eu não deixo de ser espírita porque eu estou lá. Porque o meu olhar já é encharcado dessa percepção, Exato. Então, é uma... E é uma coisa difícil da gente juntar porque a ciência ela se divorciou da religião há muito tempo atrás. Então, parece que para a gente ser cientista, para a gente transitar nas verdades científicas, você tem que jogar fora todas as suas concepções espirituais, concepções religiosas, parece pecado, parece errado, tem um preconceito imenso, quem é da área da ciência é para isso. Então, por exemplo, você vai no médico, o médico, ele pode ter lá suas práticas religiosas, pode ter perspectiva dele, espiritual da vida, mas ele não pode falar. Exatamente. Raramente um médico fala, né? Agora, eu tive um... Ah, recebeu uma orientação espiritual para te passar tal medicamento. É, pois é, mas tão interessante, eu conversava com o meu ginecologista há um tempo atrás e falando para ele que eu estava sentindo algumas insônias, ele disse, ah, minha filha, eu faço uma coisa, não sei o que você pode fazer, mas eu disse, como é que eu melhorei a minha insônia? Ele falou dele, né? Ah, eu peguei o meu terço, ele é muito católico, muito forte para ele, isso, e botei debaixo do meu travesseiro e pedi para, para, para os santos me protegerem durante o insônia. Eu achei lindo isso, esse exemplo que ele deu dele, porque ele estava dizendo uma coisa que transcende o remédio para a insônia, né? Que é o exercício da fé, para ele, o exercício da fé se dava daquele jeito, sabe? De colocar o terço embaixo do travesseiro e tal. É como se ele dissesse assim, dá o seu jeito, o meu foi esse, né? Exatamente. O meu remédio... Faz de acordo com a sua fé, né? É, usa aí da sua maneira, do seu jeito. Então, quando eu escrevi esse livro, algumas pessoas perguntam assim, esse livro é espírita? Claro que sim, porque eu sou espírita, não tem jeito do livro não ser. Mas não precisa ser espírita para ler, você não vai ter fenômenos mediúnicos se você ler o livro. Mas ele não tem essa pretensão, porque não é um livro mediúnico, eu não sou psicógrafa, né? Mas eu tenho, claro, muita conexão com os meus ajudadores, vamos dizer assim, os anjos da minha vida espirituais, que me inspiram, me ajudam muito nas novas compreensões, né? Mas... Ana, uma coisa que eu acho muito tocante é quando você lê o livro e quando você escuta você falando na Web Rádio Fraternidade, mas é uma voz que acolhe, realmente acalenta os nossos corações. É muito engraçado essa coisa da voz, né? Muita gente me fala isso, ah, eu gosto muito da sua voz, me ajuda, me dá sono, eu descanso, eu relaxo. Olha, gente, eu nem sabia, mas depois da Rádio Fraternidade eu estou começando a acreditar já que é... E é isso, assim. Então, sobre o livro, eu espero que vocês tenham bastante conexão com vocês mesmos, porque eu penso assim, uma religião é para nos ajudar a nos conectar. Por que a gente precisa tanto de conexão? Porque nós vivemos a maior parte da nossa vida muito desconectada da nossa essência. A gente se aproxima de tudo aquilo que dizem que a gente tem que ser, que dizem que a gente tem que fazer, que a gente tem que dar conta. E aí, quando a gente se pergunta, mas eu quero isso para mim, essa é a minha vida, esse é o meu propósito de vida, a gente não sabe responder. É difícil a gente responder, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui na vida, né? Então, a religião, ela nos ajuda nesse processo de conexão da gente com a gente mesmo e da gente com Deus, que é a nossa essência primeira. Então, quando a gente se conecta com Deus, é como se a gente se achasse, se encontrasse. Então, religião é para isso. O dia que a gente souber fazer essa conexão ou o dia que a gente viver essa conexão de modo pleno, a gente não vai precisar de religião nenhuma, sabe? Porque aí a dimensão espiritual da nossa vida vai estar presente de um tal jeito e a gente consente disso que não precisa de nada mais. Então, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, quando a gente começa a estudar qualquer religião que nos aproxime dessa dimensão espiritual maior, a gente se sente mais inteiro. Então, quando vocês estiverem estudando os textos, estudando os capítulos, eu desejo de coração que a conexão de vocês com Deus aumente. Que, na verdade, é a conexão com vocês mesmos, né? Então, é o meu desejo melhor para vocês é isso. Que vocês tenham conexão ampla. Aí a responsabilidade é minha, né? Tem que estar melhor ainda para conseguir transmitir um pouco da essência, né? Sim. E eu me coloco disponível para se chegar no meio do caminho de vocês aí na trajetória que eu venha tirar dúvidas ou aprofundar alguma coisa, eu virei com o maior prazer para a gente poder conversar sobre algum assunto que seja mais, sei lá, mais questionador, não sei. É, está certo, porque não é fácil, não. Eu falei, olha, é um desafio para mim, viu? Porque... Ah, que graça. Que graça. Deus abençoe vocês. Vou ficar muito feliz. Que seja. Ana, fala um pouquinho então do acolhimento que você e o Júlio, seu marido, que por sinal fizeram, eu até comentei com a Ana particularmente, uma live no último domingo, foi fantástica, sobre mediunidade, gente muito esclarecedora, vale muito a pena ouvir, prestar atenção, principalmente quem participa de um trabalho mediúnico, vale muito a pena ouvir esses esclarecimentos que foram, assim, ímpar. É imperdível assistir, deixar de ver, né? Não dá para não ver esses esclarecimentos que vocês fizeram. E fala um pouquinho, então, como que é o atendimento de vocês, na casa espírita de vocês lá. Olha, primeiro, assim, sobre esse programa. Esse programa é um programa mensal, domingo de manhã. Chama-se Temas da Vida. Eu sempre chamo um convidado para conversar sobre um tema. Então, esse foi o sétimo episódio que a gente conversou sobre mediunidade. Tem um episódio sobre a criança interior também que fez o maior sucesso. Também, eu chamei o Júlio para conversar comigo porque ele é psicólogo também, como eu. Então, a gente conversou sobre a nossa criança interior. E, nesse domingo, a gente conversou sobre a mediunidade do nosso dia a dia, né? E tem vários outros temas. Então, procurem no YouTube Temas da Vida, podem botar meu nome, vocês vão achar, ou no meu canal também. Então, lá na nossa Casa Espírita, se vocês quiserem saber onde é, fica aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, no bairro Botafogo, na rua Mena Barreto 110. É uma casinha, muito simples. Sejam bem-vindos. Como é que a gente faz? Nós, o tempo todo que a gente está lá, tem horas que a gente não está, né? Mas o tempo todo que a gente está lá, a casa é aberta para atendimento fraterno para todo aquele que chegar. Então, o atendimento fraterno é uma conversa. Não é uma conversa mediúnica, gente, é uma conversa de encarnado para o encarnado. Claro que a gente tem espíritos o tempo todo na nossa Casa Espírita, nos ajudando, como nós temos espíritos aqui conversando hoje junto com a gente aqui. Então, uma conversa e um passe, nós temos sempre isso para oferecer para quem chegar. Mas nas segundas-feiras de manhã, às 10 horas da manhã, nós temos um atendimento mais específico para quem está precisando de uma ajuda mais intensa, se você está passando por alguma coisa muito importante ou um adoecimento ou algum outro tipo de ajuda que você está precisando de mais atenção. Então, a gente tem uma prece conjunta e aí tem uma apresentação de um tema que eu sempre faço, algum tema sobre a nossa saúde espiritual, algo que possa te ajudar a compreender e cada um vai sendo atendido deitadinho numa maca para receber um passe com mais calma, com mais atenção e tempo. Você pode falar, vai ter uma conversa e um atendimento espiritual. Então, esse momento não é mediúnico também, não é isso, senão fica parecendo consulta mediúnica, mas não é isso, mas a gente tem uma conversa mais longa e você pode trazer a sua garrafinha de água para poder fluidificar e você tomar durante a semana e aí a gente leva o nome dessas pessoas que são atendidas para a reunião mediúnica, que é um grupo fechado. São médios que passam por treinamento para poderem fazer parte dessa reunião e aí se tiver alguma questão espiritual para ser ajudada, a gente ajuda sem a pessoa presente, mas com o nome dela lá, você na sua casa e é assim que a gente faz o atendimento. Então, isso é para quem está precisando de ajuda, de oração, enfim. Fora isso, a gente tem outras coisas. Por exemplo, eu vou lançar agora para o mês de setembro em diante um curso de autoconhecimento. Nós temos curso também de sala de conversa para você aprender a coordenar grupos de conversa sobre as páginas de Emmanuel. E assim temos muita coisa. Temos palestras públicas, temos tudo sistematizado, evangelização de crianças, atividades comuns de uma casa espírita. Que legal. Agora então vamos falar da grande, o momento, a constelação familiar. agora a palavra é toda sua, não vou nem interromper. Eu só vou ficar ouvindo. Não, não faça perguntas, por favor, faça perguntas. Se alguém do público aqui quiser perguntar, por favor, pode perguntar. Ô, Janaína, que bonitinha. Ana, você é a luz em nossa vida. Muita gratidão, querida. Então, olha só, constelação familiar, a gente conhece através do Bert Hellinger, que é um terapeuta alemão. mas antes dele já existia constelação familiar, tá? É um trabalho terapêutico oriundo das terapias familiares. Mas ela não é um processo terapêutico, ela é uma sessão única, né? Então, por isso, você não precisa ser um psicólogo para coordenar uma sessão de constelação familiar. Você não precisa ter nenhuma formação específica. Você pode ser engenheiro até, não importa. Pode ser de uma coisa completamente diferente. Então, você faz um curso de formação que dura em torno de um ano e meio, né? Agora já existe. Por exemplo, eu vou dar aula esse final de semana no Sul, numa universidade do Paraná, chamada Unipar, num curso de especialização de constelação familiar deles, né? Então, você pode fazer esse curso. É um curso livre, aberto, para que terapeutas, pessoas que têm essa vocação de ajudar os outros, né? Possam atuar. Então, o Hellinger, ele era padre e ele começou a se especializar em dinâmica de grupo, se encantou pelos trabalhos grupais e aí ele foi aprendendo tanta coisa, ele levou uns 10 anos se formando em várias terapias alternativas. Ele estudou hipnose, ele estudou programação neurolinguística, ele estudou muita coisa mesmo, sabe? Estudou as terapias familiares, estudou psicodrama e estudou principalmente, que é muito importante, ele estudou os campos morfogenéticos de um biólogo chamado Robert Sheldrake, que a Sueli Caldaschubert também, eu trouxe aqui um livro dela, ela também estudou os campos mórficos do Sheldrake e ela até cita ele bem bacana, sabe? Além dos campos mórficos. Então, ela tenta explicar para a gente com as palavras dela essa teoria dele que é tão difícil da gente compreender. Porque isso vai aparecer na constelação e é o que todo mundo que fica se perguntando como é que pode alguém que não me conhece poder mostrar tão bem como é que é minha mãe, meu pai e tal. Então, a Sueli explica muito bem nesse livro aqui, mas tem várias... Estou te perguntando quando você vai para o sul, para Porto Alegre. Ah, quando é que eu vou ao sul para fazer uma constelação aí no sul? E tem muita gente boa aí no sul, tem amigos queridos, Eliane Macedo Lima, ela tem até um Instagram aqui sobre constelação, ela constela em Porto Alegre, constela super bem, vale a pena. Já dei aula no curso dela, inclusive. Então, ele estudou os campos mórficos também e ele estudou o método fenomenológico, por isso que o nome do meu livro tem a Fenomenologia Existencial, porque a fenomenologia é da filosofia. Então, o Hellinger juntou isso e fez o que a gente chama de um trabalho muito próprio dele, as constelações familiares ao modo dele. Não é que ele tenha inventado, mas o jeito que ele faz é dele. Então, eu trouxe aqui a capa de um livro dele, que é o mais conhecido, Ordem do Amor, que é o livro que fala sobre esse trabalho dele, mas ele tem muitos livros, tá? Esse é um dos iniciais para ajudar quem está começando. Então, o que tem de importância para a gente conversar aqui hoje é o que isso tem a ver com espiritualidade, né? E as confusões que as pessoas fazem a partir disso. Então, olha só, toda vez que a gente trabalha com algo que é assunto da alma, assunto do que é transcendente, assunto que é diferente do que é material, do que é mental, assunto diferente do que é de ordem psicológica, nós estamos na alma, vamos dizer assim. Então, as constelações familiares é um trabalho terapêutico que está trabalhando nessa dimensão, na dimensão da alma. Por isso que a constelação familiar fala dos ancestrais. Porque não está falando só dessa minha existência corpórea aqui. Está falando da existência de muitos. Mas não precisa ser reencarnacionista para você entender isso. Porque não está falando de reencarnação. Está falando da dimensão espiritual. Está falando de energia. Então, aqui é uma coisa muito importante. Por isso que falar de espiritualidade não quer dizer falar de reencarnação. Mas falar de reencarnação é falar de espiritualidade. Espiritualidade, sim. Então, ah, mas então constelação familiar é reencarnação, é espiritismo? Não. É porque espiritismo e constelação familiar falam da mesma coisa que é da dimensão espiritual da vida. Ah, mas então constelação familiar é um fenômeno mediúnico? Não. Não é uma reunião mediúnica. Só quem conhece uma reunião mediúnica é que vai entender quando eu digo que não é. Porque quem não conhece uma reunião mediúnica fica achando que é incorporação no espírito constelação familiar e não é isso. Não é isso mesmo. E é muito bom a gente entender que não. Porque as constelações familiares estão dentro do SUS. Faz parte das práticas integrativas. Assim como o reiki, como outras práticas terapêuticas. Então a gente precisa entender a diferença entre as coisas. Trabalhar uma dimensão espiritual não necessariamente precisa ser através de uma religião. Por isso que eu fiz aquela diferença no começo. Exatamente. O pessoal está perguntando se você vai para Águas de Lindóia também. Águas de Lindóia foi onde o Hellinger deu muitos cursos de formação. Ele veio ao Brasil em Águas de Lindóia e deu curso de formação lá. Eu me formei com um terapeuta que fez curso com ele lá. Muito bom. Eu conheci o Hellinger pessoalmente porque eu fui a São Paulo e ele deu em São Paulo também os cursos. Então eu vi o Hellinger constelar que é uma beleza. Uma sensibilidade incrível que a gente usa muito a intuição. Então, olha, quando a gente vai fazer uma sessão de constelação familiar o que vai se formar ali? O tal dos campos morfogenéticos do Sheldrake que não era espírito. Ele é um biólogo, cientista que mostrou essa dimensão espiritual biologicamente. Então, o que acontece? quando uma pessoa vem constelar, ela nos autoriza a entrar em sintonia com o campo dela familiar. Isso, para a gente entender isso, é importante entender uma outra coisa. Nós estamos o tempo todo interagindo com os campos energéticos das pessoas. Se você entra num bar e você se sente esquisito no bar, você entrou em sintonia com a energia daquele bar, qual é o campo energético daquele bar. E você se sentiu incômodo. O nosso corpo percebe logo. Não precisa nem ser no bar, né? Às vezes, na casa espírita mesmo, você senta do lado de alguém e já te... Você precisa mudar de lugar para você que te sentiu. Isso! Você entra no metrô, você sente isso num ônibus, num qualquer lugar. Aí você troca de lugar, se sente bem aberto. Aí você fica, ué, o que aconteceu? Né? Então, o tempo todo nós somos permeáveis, porosos. Nós estamos sentindo os climas espirituais das pessoas. Só que a gente não presta muita atenção. Então, a gente acha que é nosso, a gente acha que foi uma coisa que a gente comeu, que deu dor de cabeça, mas não. Às vezes, te dá dor de cabeça, essa pressão espiritual que você está sentindo, é de alguém que você teve, que estava muito sobrecarregado espiritualmente. E depende da nossa sensibilidade também, né? Isso! Do quanto a gente está treinado para perceber, sentir, se dar conta. Porque tem gente que está tão embrutecida, né? Que ela está tão, assim, parece que fechada, que nada atinge, né? Ela não tem essa sensibilidade de captar essas energias. Ela é... É como se ela tivesse com uma armadura na frente. Mas, assim como ela está fechada para receber e perceber campos, é o mesmo fechamento também para doar. Então, quem está, assim, muito impermeável, também é alguém cujo dar energético não é muito bem percebido pelos entornos, pelas pessoas que estão no entorno. Então, nós temos uma porosidade, vamos dizer assim, na nossa alma também, de percepção e assim por diante, né? Perguntaram se teria a ver com o magnetismo. Tem a ver, sim. Tem a ver. Não é a mesma coisa, mas tem a ver, sim. Então, vamos imaginar. Eu falei lá na live, né? Quem tem essa questão do magnetismo forte vai trabalhar, por exemplo, com reuniões de cura. Então, mas aí isso é um outro capítulo, né? Certo. Sim, sim. Quando eu falo de campo energético tem a ver com magnetismo também. Mas, olha, voltando lá para a sessão de constelação, né? Então, quando uma pessoa vem constelar, ah, eu vim aqui constelar, geralmente a gente escolhe um tema específico para uma sessão de constelação familiar. Então, voltando para a ideia da sua família como um sistema, o natural de um sistema saudável é que a energia, ou melhor dizendo, o fluxo do amor esteja fluindo naturalmente o tempo todo, fornecendo saúde para todo mundo. Quando acontecimentos difíceis, né? Estão presentes numa família, num sistema, essa energia tão fluida, tão saudável, ela paralisa, ela escasseia, ela bloqueia o funcionamento, vamos dizer assim, da vida das pessoas que estão naquele grupo. Então, o que é importante? E o que seria o objetivo do trabalho da constelação? É ajudar o seu sistema a voltar a fluir novamente. Então, olhar para esses lugares que estão bloqueados, interrompidos por alguma razão e oferecer a esse sistema familiar caminhos de desemaranhar, de desbloquear, de voltar a fluir saudavelmente. A Daniela está fazendo uma pergunta aqui, se existe algum perigo da pessoa que constela trabalhar, mexer em energias que depois ela não possa mais controlar. É, tem gente que me pergunta muito sobre isso. Eu acho que a resposta é não, não tem esse perigo, não. Ela já está num lugar muito difícil no bloqueio. Então, quando ela vem para a constelação, eu não vejo nenhuma possibilidade de piorar. O que eu vejo, no máximo, é ficar do jeito que está. Mas piorar de jeito algum, porque a constelação, ela abre a possibilidade de voltar a fluir. Mesmo que flua só um pouquinho. Mas isso é melhor do que não acontecer nada. Mas o pior que pode acontecer numa constelação é ficar do jeito que estava quando a pessoa chegou. O que eu acho muito difícil. Muito mesmo. A constelação familiar se assemelha com registros akásticos? A registro akáshica é uma outra coisa. Porque, como tudo é, está trabalhando com a dimensão espiritual, eu estou achando que é a mesma coisa. Leitura de aura, alinhamento energético, registros akáshicos, teta-healing, reiki, são práticas terapêuticas que trabalham nessa dimensão espiritual da vida, mas não são coisas iguais. Estão trabalhando com a mesma dimensão, entende? Seria semelhante se ele dizia assim, ué, mas dermatologia é a mesma coisa que cardiologia? É a mesma coisa que pneumologia? É, só porque tem energia. Estão trabalhando com o corpo, mas em lugares diferentes, usa coisas diferentes, mas é no corpo? É, é no corpo, é na dimensão corporal. Mas dermatologia, dermatologia, cardiologia, cardiologia, são coisas diferentes. Não sei se essa metáfora é boa, mas são tantas práticas de ordem que trabalham na dimensão espiritual que a gente fica achando que é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tem finalidades diferentes e método diferente também. Então, muito importante a gente descobrir essas diferenças. Constelação ajudaria na travessia do luto? Não se faz constelação de uma pessoa em luto. Deve-se esperar um ano, pelo menos, para uma pessoa fazer uma constelação. Porque o luto, ele é algo muito especial na vida de uma pessoa. E o luto, ele precisa de tempo para que o sistema possa se reorganizar novamente. Então, a constelação atrapalha isso. Um sistema, ele tem a autorregulação. Todo sistema, ele busca sua homeostase. Todo sistema busca sua homeostase. Então, quando uma pessoa está passando por um luto, a gente precisa deixar essa homeostase acontecer de modo natural. querer fazer alguma prática terapêutica para mexer nisso é muito pretencioso. Então, é muito importante a gente deixar que o tempo e aquele sistema encontrem seu ponto de equilíbrio novamente. Depois de um ano em que a pessoa já está melhor e o luto já fez o trabalho que é necessário lidar, aí sim, a gente pode constelar, se necessário, se tiver alguma coisa bloqueada. A Clara está perguntando se ela participou de uma constelação familiar e saiu de lá com uma sensação ruim, com energia pesada. É normal isso? É porque ela levou para ela o que era dela. O mais comum de uma sessão de constelação familiar é que as pessoas saiam melhores, mais vitais, mais energizadas. Se alguém saiu com peso, e é sempre muito importante a gente pensar perguntar no grupo se está todo mundo bem e tal, e a gente faz respirações para cada um poder voltar com a sua economia natural, é por causa disso. Porque às vezes acontecem ali cenas muito semelhantes ao que eu estou experimentando. Então eu posso ter me conectado com aquilo e aí levei da constelação energias que não são minhas. Como eu disse que a gente pode sair com dor de cabeça de um metrô, por exemplo, porque conversou com alguém que só falou de violência no metrô. Então eu trouxe para mim o que não é meu. É muito importante aprender a deixar com o outro o que é do outro e a gente carregar só o que é o nosso. Eu participei, Ana, uma vez de uma constelação não envolvendo exatamente uma relação familiar, exatamente, mas uma relação com o meu trabalho. Que eu sempre tive uma relação assim, achava sempre que o meu trabalho devia ser grato a mim. E eu consegui nessa constelação reconhecer como eu consegui ser grato ao meu trabalho. Trabalhei essa energia. Olha, muito interessante isso que você está trazendo. A gente, quando tem uma relação com a vida, como se a vida devesse a gente, a gente não flui. não flui. Então, quando a gente consegue sair desse emaranhado de ficar precisando demais que algo, alguém, ou um trabalho, ou um lugar nos reconheça, nossa, uma grande libertação. Muito bom. Muito bom. Tem uma outra... Daniela está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Respondeu para a Clara. Eu vi isso de outras pessoas, por isso perguntei. Quando as energias são mexidas, e a pessoa responsável pelo processo não tem condição de encaminhar de volta ao equilíbrio. Ah, entendi. Mas é muito importante que cada um saiba, né? Se autorregular e poder buscar o seu equilíbrio. Porque isso não acontece só numa sessão de constelação, né? A gente pode trazer perturbação dos outros o tempo todo. Até numa casa espírita pode acontecer isso. Eu vou numa casa espírita e saio pior. Como é que pode isso? Então, eu voltei para casa com algo que não é meio e não deixei lá o que é de lá. Então, a gente precisa deixar com os outros o que é dos outros, sabe? Você pode ajudar uma população de rua com a sua maior boa intenção, mas se você não se preserva, se você não se cuida, você pode sair passando mal fisicamente daquilo, né? Então, é muito importante a gente aprender a ajudar o outro sem a gente se perder de si. Então, eu vou dar um exemplo que lá na nossa casa espírita um mentor nosso deu esse exemplo que eu achei muito bom. Você vai ajudar alguém que caiu numa poça de lama, sei lá, você vai ajudar, você vai sair com alguns respingos, mas uma outra coisa é você sair toda laminhada também. Então, a gente ajuda, mas a gente não perde o nosso centro. Então, a gente está nesses lugares energéticos, mas não se perde de si. Como o Chico dizia, visite o doente, mas não deite na cama dele, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Tem uma pergunta aqui, gostaria de constelar, colocou entre aspas, meu pai, não conheci, sinto vazio, uma sensação de rejeição, de abandono. Porque ele já faleceu. Então, você não vai constelar o seu pai, você vai constelar essa dor de não ter tido e recebido o que você gostaria. Aí sim, isso você pode constelar. A gente nunca constela numa constelação os outros. Somos sempre nós, a relação que a gente estabeleceu com aquele outro, né? Então, se você não vai lá, vou constelar minha mãe, porque minha mãe é muito difícil, porque minha mãe é isso, você não vai constelar a sua mãe. Você vai constelar a sua relação de filho com a sua mãe. Exatamente. Ana, eu participei também de uma constelação, na verdade, eu estava ali como participando só para assistindo uma constelação e me chamaram para participar, para fazer o papel de alguém. De alguém. Uma coisa que eu senti foi uma coisa muito forte, porque naquele momento eu estava representando, representando, entre aspas, uma pessoa que tinha uma relação conflituosa com a pessoa. E por incrível que pareça, eu não conseguia olhar para o lado daquela pessoa. Por mais que eu tentasse, fisicamente, eu não conseguia olhar para aquele lado. Eu continuava sempre olhando para o lado oposto onde estava a pessoa. Olha que bacana. Então, é isso que as pessoas perguntam, como é que pode isso? Se você não conhece esse familiar, se você não conhece, como é que você pode adotar esse comportamento ou sentir essas sensações? Eu entendo assim, olha só, aquela pessoa que vem constelar, ela está querendo melhorar, está querendo que alguma coisa se modifique nela. Então, ela está dando permissão para a gente para essa sintonia acontecer. Então, quando eu fico de pé e o constelador diz, você vai representar o amigo dessa pessoa, você vai representar o trabalho dessa pessoa, você vai representar o pai dessa pessoa, seja lá o que ele acha que você precisa representar, você não precisa vir para cá porque não tem registro aqui mental do que é seu pai daquela pessoa, porque não tem, você não conhece. Então, você entra, você vai prestar atenção no seu corpo, o seu corpo é que sente esse campo que está ali próximo. Melhor dizendo, claro que é o seu espírito que sente e que transmite para o seu corpo as sensações. E vice-versa, o corpo sente e envia para o espírito, o espírito sente e envia para o corpo. A gente tem uma relação corpo e espírito muito estreita, que é o perispírito que faz essa junção, que eu brinco que é fita dupla face, né? O perispírito é uma fita dupla face, gruda algo tão imaterial que é o espírito com algo tão material que é o nosso corpo. Então, essa fita dupla face que faz essa intermediação nos permite sentir arrepio, vontade de girar, vontade de abaixar, vontade de ficar sentado, vontade de deitar no chão e dormir, vontade de pular, de dançar, de ir embora da sala. Então, o constelador avisa para a pessoa, segue o movimento do seu corpo, não é da sua cabeça, é do seu corpo. É isso, o nosso corpo é capaz de sentir um campo energético plenamente. Então, não precisa de nenhuma ordem para você, você tem que ser assim, você tem que, nada. Inclusive, existem constelações ocultas em que um constelador nem diz o que você é. você entra no campo e você sente o que é preciso fazer. Simples assim. Isso não é incorporação de espírito. Tanto é que, às vezes, uma pessoa está representando um trabalho. O trabalho não é um espírito. Sim. Está representando um imóvel que precisa ser vendido e que não consegue. Ou está representando um sentimento, está representando o medo de alguém. Está representando também que acontece muito em constelação, que é muito bom. É representar a parte da alma de alguém. Porque a nossa alma, gente, ela tem espaços retraídos. Então, quando a gente passa por traumas na vida da gente, uma parte da nossa alma se retrai. Isso não é físico igual uma mão, um pé. É energeticamente. Então, em vez de você ter 100% de energia, você passa a ter 60% de energia. porque 40% está retraído. Isso faz sentido? Então, essa retração é o que a gente chama de criança ferida. Porque grande parte desses acontecimentos difíceis aconteceram na nossa infância, na nossa pré-adolescência, na nossa adolescência. E a gente vai para a vida adulta com essas retrações. Vamos para a vida adulta não com 100% de energia aberto para o mundo. Nós vamos com, sei lá, com 30%, com 40%, seja lá o que for, e parte dessa sua energia que poderia estar disponível para você fluir, está retraída, está toda no medo, está congelada, está não disponível. E é por isso que a gente chega na vida adulta dizendo assim, eu vivo cansado, eu sou uma pessoa que eu tento tudo, mas eu não alcanço o que eu quero. Eu começo as coisas, eu não continuo. Eu começo com muito ânimo e perco as forças no meio do caminho. Sinto desânimo com frequência. Eu repito comportamento e não consigo sair desses comportamentos repetitivos. O que é isso? Tem retração da sua alma, né? Tem uma parte da sua alma que está encolhida, que está como se fosse morta, que está grudada em alguma coisa num acontecimento, está grudada alguém que já morreu, está grudado num fato, alguma coisa aconteceu com você que aconteceu essa retração. Então, um representante pode estar representando a sua retração. Entende o que eu quero dizer que não é um espírito que está ali? Exatamente. O que você está manifestando é a retração dessa alma. Então, nós somos permeáveis de tal maneira que a gente pode expressar qualquer coisa de um campo energético. podemos representar coisas físicas como um imóvel, um trabalho, uma doença, como podemos representar um ancestral que já está morto. Não quer dizer que esse morto está aqui no meu corpo. Não é isso. Eu estou representando energeticamente a energia que os mortos emanam. Porque na constelação familiar, mortos e vivos têm o mesmo direito de pertencer ao seu sistema. Então, os mortos só precisam de um lugar no nosso sistema. Eles só precisam ser honrados e reconhecidos. Assim como a gente precisa de reconhecimento no nosso trabalho, como a gente precisa de reconhecimento da paternidade quando a gente tem um filho e não sabia, os mortos também precisam disso. Eles não precisam viver como os vivos eles vivem. Eles precisam de um lugar e um lugar no nosso coração, um lugar no nosso sistema. Então, numa constelação familiar, o que vai aparecer é isso. Vão aparecer ancestrais que são esquecidos, que foram excluídos, que foram maltratados, que foram lesados. E esse grupo familiar precisa dar direito dele participar com dignidade e legitimidade. a gente faz isso como? Através do nosso olhar. O nosso olhar, a gente não costuma dizer que o nosso olho é a janela da alma. O nosso olhar, ele é um lugar, eu costumo dizer, por onde escorre amor. Por isso que quando alguém diz algo muito duro, olhando pra gente, dói tão intensamente. Porque a gente sente a energia da pessoa quando ela fala. se você falar para um cão, olhando para o cão, ele vai receber sua ordem, mesmo que ele não entenda suas palavras. Por causa da vibração que a gente emite. A nossa palavra tem vibração. E o nosso olhar é onde a gente imprime fortemente essa vibração. Então, Hellinger criou uma frase muito conhecida que é eu vejo você, eu sinto você. A partir de agora, antes eu não pude olhar você, mas a partir de agora eu te vejo e você faz parte. Isso é extremamente libertador e curativo para quem estava excluído, para quem estava apartado, como também para aquele que diz. porque aquele que diz que está num lugar de humildade não é de uma humildade essa modéstia curta que a gente conhece. De humildade é no sentido de que somos todos iguais, ninguém é mais importante do que ninguém. Todos nós temos direito, se a gente nasceu numa família, nós temos o direito de pertencer a essa família. Ninguém tem o poder de dizer você não pertence. E aí eu me encontro com a minha religião espírita que diz é isso que eu entendo que é Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Todos nós somos provenientes de Deus. Só Deus decide isso, quem pertence, quem não pertence. Não é a gente, não. Mas nós temos a seguinte mania, quando alguém não se comporta como a gente gosta, a gente escuta. A gente para de falar, a gente evita a presença dessa pessoa, a gente pune com a indiferença, com o afastamento. então as constelações familiares é um caminho de amor, porque resgata para todos nós um lugar de igualdade, sem privilégios, sem diferenciações, entende? Mas isso não quer dizer que constelação familiar é uma religião, tá? É. Ana Paula fez uma pergunta aqui. ela perguntou assim que na série aparece uma sessão de constelação individual. É aconselhável ou melhor? As duas são boas, porque é com bonecos que ele utiliza, né? Se você não tem condição de reunir pessoas, você pode usar bonecos de madeira que surte o mesmo efeito. Os objetos também são capazes, na hora que a gente tem relação com os objetos, de nos ajudar a compreender o que está acontecendo no nosso sistema. Então, não tem melhor, são só modalidades. A constelação com boneco é belíssima e bastante eficaz. Quem trouxe as constelações com bonecos é um terapeuta chamado Jacob Schneider, que aprendeu com Hellinger as constelações com pessoas e ele pensou nessa possibilidade. E se eu colocar bonecos, como é que seria? E surte o mesmo efeito. Entendi. Uma coisa que é interessante, Ana, pelo menos nas constelações que eu participei, é que você não está ali também por acaso, né? Todo aquele envolvimento ali que você está só assistindo vai te trazer uma série de reflexões para o seu dia a dia, para a situação que às vezes você está vivendo, você acaba fazendo um meio de campo e servindo muito aquilo que você está vendo ali acontecer, né? Isso, porque ao mesmo tempo que você está ali para cuidar do sistema familiar de alguém, você também, porque você está abrindo essa possibilidade, quando você se lembra também da sua história familiar, começam a acontecer movimentos no seu sistema também. Tanto é verdade isso que a gente tem vontade de chorar, ou sente angústia no peito, ou tem vontade de rir, alguma coisa que acontece ali corporalmente, que é um sinal de sintonia. Eu conto um caso nas minhas sessões de constelação para as pessoas entenderem que com o constelador também acontece a mesma coisa, né? Eu fui fazer um curso em São Paulo com a esposa do Bertie Hellinger, que é a Sophie Hellinger. Ela fez um workshop para trabalhar o feminino das mulheres. E nesse workshop ela falou o seguinte, que ela via que aqui no Brasil aborto era uma coisa muito comum, cesariana era uma coisa muito comum, e ela ficou esterrecida de ver como isso era comum, porque lá na Alemanha é muito mais favorável, ou comum, o parto normal, enfim. E aí ela propôs para nós fazermos uma visualização, porque também você pode constelar assim, viu? Por visualização. com um constelador dirigindo a sua visualização. Então eu propus fazer uma constelação para o nosso sistema, para as pessoas que morreram antes de nascer, ou para as crianças que nasceram e morreram logo em seguida. E eu, bom, todo mundo fechou o olho, ela começou a conduzir, imagina isso, papapá, papapá, e aí ela foi falando isso e eu fui me lembrando assim, na minha família não teve aborto, mas eu sei que a minha mãe, antes de casar com meu pai, teve um primeiro casamento e teve duas crianças. E essas duas crianças, uma morreu grandinha, com um ano e pouco, dois anos, e a outra morreu no parto com um cordão enrolado no pescoço. Então, na verdade, eu que sou a quarta do casamento com meu pai, na história da minha mãe, na verdade, eu sou a sexta, porque tem duas crianças e isso para a constelação familiar é importantíssimo. Então, eu entender que eu sou a sexta. Então, o nosso lugar na constelação, o nosso lugar na nossa família é muito importante da gente compreender. Mas é muito mais do que eu posso imaginar. Ninguém nasce nesse lugar familiar por acaso. E se você nasceu depois de um aborto, dois abortos ou tantos abortos, isso tem influência sobre você, porque a energia dessas crianças não nascidas estão contigo. Porque os irmãos têm uma solidariedade entre si de tal intensidade que os vivos não se sentem com o direito de viver plenamente porque há mortos que não viveram. Então, numa constelação, a gente pode dar lugar para cada um e, portanto, cada um, se está vivo, tem direito à vida como tal e aquele que morreu entende também que seu lugar não é viver como os vivos vivem. Então, isso é muito importante da gente compreender. Não é tão simples para um irmão ficar vivo tendo filhos dessa mãe e desse pai que faleceu. Até uma questão muito particular, se de repente uma mãe teve um filho de uma forma traumática, vamos pensar, a fórceps, por exemplo, o trauma que gerou nela em relação para ter o segundo parto, o terceiro, vai cada vez deixando mais preocupada, recria um... Sim, medo de reviver a mesma dor. Mas, deixa eu terminar aqui essa história para vocês verem o que é. Eu fiz, então, uma visualização pensando nessas duas crianças que morreram, tá? Filhos da minha mãe. E eu estava em São Paulo, gente, quando eu fiz esse exercício e eu não contei para ninguém porque foi uma visualização. Então, eu fiz com os olhos fechados, ela foi guiando e aí ela foi constelando a gente ali em grupo, né? A gente dizendo para esses irmãos, vocês pertencem, você é um de nós, enfim, tudo isso. Ó, fui para casa no Rio de Janeiro, peguei avião, fui para o Rio de Janeiro, rarará. Neste dia, à noite, tinha um aniversário da minha família, de uma amiga. E eu levei a minha mãe. Mãe, eu vou no aniversário, vamos comigo? Vamos. Vocês não vão acreditar. Quando nós chegamos nesse aniversário, eu estava sentada à mesa junto com as minhas amigas, atrás de mim estava a minha mãe com a mãe da minha amiga conversando. Escutei minha mãe dizer assim, olha isso, gente, você sabe, amiga, que antes de eu casar com o pai dela, eu tive um outro casamento e eu tive duas crianças? A minha mãe nunca falou nesse assunto. eu nem sei como é que eu sei disso, porque não é um assunto falado da minha família. E a minha mãe contou isso espontaneamente para a mãe da minha amiga. Olha que coisa doida. Olha só. E quando eu escutei, fiquei assim, falei, que isso, meu Deus? Foi exatamente a visualização que eu fiz em São Paulo. Eu dei um lugar para os meus irmãos e olha ela dando lugar. Então, gente, quando a gente vai numa constelação, a gente mexe no nosso sistema e aí a gente mexe mesmo. Olha só, eu mexi no meu sistema e a minha mãe correspondeu sem nada saber, ela não sabe até hoje porque eu fiz essa constelação visualizando. E é isso, são essas curas que vão acontecendo na nossa família. Reverbera, essa é a palavra que o Hellinger usa, reverbera. Então, uma constelação é para a gente se desemaranhar, vou dizer em outras palavras, uma constelação tem a finalidade de separar o que estava erroneamente junto e de unir o que estava equivocadamente separado. Então, é para a gente se desemaranhar de destinos que não são nossos porque a gente se emaranha, se envolve por amor. Vou dar um exemplo simples para vocês. a gente ama tanto a nossa mãe que a gente quer salvar ela e aí a gente vira a mãe da mãe. Exatamente. Começa a sofrer o sofrimento da mãe, quer dirigir o destino da mãe. Não consegue se dirigir para a vida própria porque a mãe ainda não está feliz. Você está emaranhado. Isso pode acontecer entre você e sua mãe, entre você e seu pai e aí você vê que seu pai é alcoolista, doente, você sofre porque sua mãe não trata ele bem, você queria cuidar do seu pai melhor que a sua mãe, pronto, emaranhou. Então, quando a gente quer salvar pessoas por amor da nossa família, salvar um irmão, um pai, uma mãe, uma avó, uma avô, não importa, isso eu estou falando conscientemente porque a gente pode se emaranhar com ancestrais sem saber. E aí vocês vão perguntar assim, mas meu Deus, como é que eu posso me emaranhar com um ancestral sem eu saber? E aí naquela série uma nova mulher ela se emaranha, né? Com uma mulher, né? É isso, porque nós estamos já ligados com todos os nossos ancestrais pelos vínculos familiares, pelo vínculo do nascimento, a gente já está ligado. Agora, eu posso tornar essa ligação um emaranhamento quando energeticamente algo me liga àquela história anterior. Então, a gente pode numa constelação vamos dizer assim, trazer à luz aonde é que está esse nó e a gente deixar com quem vê antes o que é de antes e a gente ficar só com o que é da gente. E a gente deixa isso. Deixa a vida um pouco mais leve, né? A gente sente um alívio imenso quando a gente deixa com o outro o que é do outro. e levamos só o que é nosso. Porque o nosso já é grande de carregar, gente. A nossa vida já é muita coisa. Então, deixemos com os outros o que é dos outros. Vamos levar só o que é nosso que é isso que vai deixar a gente com o coração em paz. Nossa, Ana. Ana, eu falei pra você que eu ia levar somente uma hora pra mim dá vontade de ficar falando até amanhã cedo. Eu falo assim, essa é falta de caridade também com a Ana, né? Abusar do tempo dela. Embora seja um assunto que você goste, a gente também e a sua presença é sempre uma alegria, mas não quero abusar da sua generosidade, da sua alegria. Tem alunas minhas aqui, Marcia Aleixo, querida, um beijo delicioso pra você e pra todos que passaram aqui eu nem vi. Uma alegria também estar com vocês, viu? É que eu gosto muito de falar, gente. Eu falo muito, né? Então, e constelação é um assunto enorme, né? Então, eu dei aqui algumas dicas. Ah, uma última coisa. Que assunto que a gente pode constelar? Todos os assuntos da vida a gente pode constelar. Eu sou a Valéria, querida. Todos os assuntos a gente pode constelar. Com exceção, se você estiver em luto, como eu disse, que é preciso deixar o tempo de cura que a própria alma e seu sistema tem condição de cuidar. Ó, um monte de queridas. Marcia Vilela, Fernando Braile, muitos queridos aqui. Que delícia, gente. Que delícia. Vocês todos aqui. Muito prazer. É isso. Aí, Ana. Gratidão de coração. E, olha, você pode até falar, né? Você está falando de constelação, você tem um pro trabalho que você faz no Rio de Janeiro. Inclusive, a próxima, acho que é dia 9 de setembro, né? Setembro. É isso. Olha, eu constelo em Botafogo mesmo, né? Eu tenho feito dois encontros mensais de constelação. Oi, Eda, seja bem-vinda também. Então, eu tenho dois agora em setembro, dia 9, dia 23. Tenho dois em outubro, dia 7 e 21 de outubro. Tenho dois em novembro, dois em dezembro, enfim. De 15 em 15 dias que eu estou fazendo, na verdade. Estou fazendo de 15 em 15 dias. E eu não faço só as constelações para quem vem constelar a sua questão. Eu também faço exercícios sistêmicos com o público que está vindo constelar, porque eu acho importante essa preparação energética de quem está chegando. Tem pessoas que nunca participaram de nada de ordem espiritual. Então, eu me preocupo com isso e é por isso que eu faço exercícios iniciais, faço exercício entre as constelações para que você também possa fazer alguma conexão consigo mesmo através ali dos exercícios. Eu coloco, uso músicas também para isso, enfim. E ultimamente algumas pessoas têm me pedido para assistir online. Então, para quem quer assistir online, eu dou o link para as pessoas que querem assistir online. Então, eu não coloco essa constelação. É, a Luísa vai participar do online. Eu não coloco no YouTube uma constelação, mas eu dou o link para aquela pessoa que quer assistir, que quer ver como é que a constelação acontece. Então, é isso. Sejam bem-vindos, é um grande prazer. Tem meu Instagram, que eu sempre coloco no Instagram quando eu vou constelar, quem quiser participar. Viu, gente? Sejam bem-vindos. Eu falei com a Thaís que essa vez eu vou ver virtual, mas eu quero me programar para o ano que vem fazer uma presencial com você. Opa! Opa! Já que você não vem para São Paulo, volta minha! Que alegria! Já que você não vem a São Paulo... Já que você não vem a São Paulo... Que beleza! É! Não, o pessoal quis dizer não, não, você vai só para lá e volta rapidinho, nada de ficar. É isso aí, gente. Aproveitem! Aproveitem! Há uma coisa importante também que me perguntam. Os consteladores constelam igual? Não! cada constelador tem o seu jeito singular de constelar. A gente segue os princípios da constelação, trabalha com as três ordens do amor, utilizamos a leitura de campo fenomenológico, é tudo isso. Mas uma pessoa pode constelar com dois consteladores diferentes e realizar duas constelações diferentes. Então, vocês vão conhecer a minha maneira de constelar. Então, sejam bem-vindos. É isso. Ana, muito prazer, tá? Muita gratidão, muito obrigada. Deus te abençoe muito nesse teu trabalho de esclarecimento, viu? Ana, eu agradeço de coração. Peço, então, você, as suas considerações finais e que você faça a prece de encerramento pra gente. Faça sim. Então, ó, gente, como consideração final, eu quero dizer pra vocês que todos nós temos o direito de viver uma vida plena. Não vive encolhido na sua vida, tentando caber nas expectativas dos outros, tentando caber nas expectativas familiares, tentando caber em enquadramentos externos, do que é ser bem-sucedido, do que é ser certo, do que é ser bom, ou qualquer outro tipo de enquadramento. A nossa existência, ela é muito ampla pra caber em qualquer tipo, ou de diagnóstico, ou de melhor tipo de procedimento pra ser feliz na vida. A gente precisa muito de conexão com amor. Então, uma constelação familiar não é a única maneira da gente encontrar esse espaço mais largo da nossa vida, mas procurem processos quaisquer de autoconhecimento e de conexão consigo mesmos. Nós todos temos direito a essa vida plena e uma vida não só plena de realização, mas plena de amor. Jesus que disse vida em abundância, que tem as vida e vida em abundância, pra gente se conectar com essa abundância da vida, a gente precisa encontrar de novo esse caminho de volta pra casa. Então, nesse clima, vamos fazer a nossa prece? Que a prece é um exercício de conexão. Então, a gente fecha os olhos não por ritual, a gente fecha os olhos pra gente não se distrair, porque a gente só vive na distração. Então, a gente se conecta com esse lugar maior, com esse lugar amplo no nosso coração, nesse lugar que a gente chama de chakra cardíaco, esse centro de força do coração, onde a gente geralmente sente muita angústia e aperto, agora a gente vai se conectar com um lugar mais largo e de mais sentimento e dizer muito obrigado, Senhor, pela minha vida. Muito obrigado pela oportunidade de crescimento, pela oportunidade de cura em cada dia. Envolve os nossos desejos mais íntimos de sermos felizes. Quem de nós não quer ser feliz? Então, nos ajuda, Senhor, nesse caminho de conquista da felicidade. E estamos aqui nesse exercício diário de abertura do nosso coração. Fica conosco, envolve-nos nessa noite de descanso, envolve o nosso querido Aloysio nesse propósito dele de nos ajudar nessa conexão e que possamos nos encontrar na mais ampliada paz. Que assim seja. Que assim seja. Ana, uma vez mais, gratidão, gratidão a todos os amigos que estiveram conosco, que a gente não pôde cumprimentar. E eu sempre finalizo, Ana, com uma frase que foi intuída. E é assim, que todos nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Tchau, gente.